Olá amigos e migas, sou eu o Rosemiro, o amiguinho de todos. E hoje vim mostrar para vocês o meu irmão que é intelectual. É o pirocudão. Isso mesmo. Ele gosta muito de leitura. É matemático e não é como eu. Assim desleixado que gosta de viver a vida. Ele gosta de falar bonito. É inteligente e só sai com pepeco das inteligentes também. Na verdade ele é chato. Mas é meu irmão, né? Bom gente, tá aí meu broteiro pirocudão. O chato da família do Rosemiro. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau!